Oi galera, beleza? Galera, hoje eu vim montar um guarda-roupa aqui com o meu professor foi ele que me ensinou a montar móveis há uns 10, 12 anos atrás aí e ele pegou um guarda-roupa pra estar desmontando e montando e a gente não vai poder gravar áudio na casa do cliente como eles estão em mudança, fica passando toda hora próximo, a gente não vai gravar áudio, vai gravar só a montagem mesmo pra vocês e aí, o professor quer falar alguma coisa? Inscreva-se no canal e deixa o seu like e é isso galera, vamos lá pra casa do cliente e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.